Oi pessoal, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, porque no nosso vídeo de hoje vamos aprender a desenhar esse lindo caminhãozinho e também vamos aprender a colorir esse caminhãozinho. Eu espero que vocês gostem muito do nosso vídeo de hoje. Então vamos lá! E aí 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 Agora chegou a hora da gente colorir o nosso caminhãozinho e claro, vou usar muitas cores, começando pelo laranja E aí 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 caçamba. Não sei se se chama caçamba aí onde vocês moram, mas aqui onde eu moro se chama assim. E vou usar vários giz de cera. E vou usar o giz de cera. Tcharam! Aqui está o meu vídeo de hoje onde vimos como desenhar e como colorir esse lindo caminhãozinho. E aí, gostaram do meu vídeo de hoje? Se sim, já aperta deixando aquele super like nesse vídeo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal. Um super beijo no coração de todos vocês e até o meu próximo vídeo. Tchau!